Eu ficava 99% do meu tempo pensando em sexo. Eu tinha uma vida desregrada, proméssica. Depois de dois anos, eu já estava curado. Sou muito bem amado e amo minha esposa. As palestras me ajudam a manter o meu nível de amor, de respeito, de carinho pela Sibela em alta. E mais, tecnologia, a grande vilã dos relacionamentos. As redes sociais também contribuem para trás. Hoje, The Love School. The Love School.